E você aí, ó, é apaixonado por caracinho como eu sou, quer mais potência, mais economia e além de tudo fazer com a melhor equipe do mercado, SFI Chips. Clica aqui no link da descrição. Vamos falar de tênis enquanto isso. Vamos lá. Ó, o meu é exclusivo. Nem o Lebron tem. No lugar especial para pessoas especiais. Só que você gosta de Nike e eu sou de Adidas, beleza? Ah, é? Tudo bem pra você? Tudo bem, tudo bem. Eu gosto mais de tênis da Adidas, eu acho mais louco. Tudo bem, os gostos não se discutem. Eu gosto muito mais. Gosto é igual o cumpa, não tem o seu. Ó, James Harden, exatamente. Vou jogar na mesa. Ó, tá aí, ó. Aê, caralho. Aí, ó, é o Harden aí, ó. É o James, é o Barba. Ah, é o Barba aí, ó. É o James Harden, gostei. Lama a sola, não tô zoando. Exato. E essa tecnologia é a boost dele, né? É o James Harden com boost. É, o boost é foda. Esse é o Harden. Esse é o Harden. Ui, o teu, tá de que hoje? Hoje eu vim. Lembrou, já viu esse aí ou não? Não, lembrou. Esse é um Air Jordan, o que que é isso aí? Esse é um Jordan, esse é um Jordan. Esse aqui é pesandaço. É. Esse é o Jordan, esse é foda. É, qual que é esse aí? Que eu, 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 eu confesso. É o 4-4 ou 5. Gustavo, me dá um alô aí, Gustavo. É, é um Jordan. Nike, né? Não, vem não, Adidas é melhor. É de, é de... Eu gosto mais de Adidas. É que os Jordan... Não, Adidas é melhor também. Você tem Adidas também? Tenho, tenho. É? Adidas também. Qual que você curte da Adidas? A linha Harden ou não? Não. Eu tenho, eu gosto, eu gosto da Adidas e os Easy. Eu quase vinha com o Easy hoje. Pô, aí. Eu tenho vários, acho lindo também. Eu quase vinha com o Easy hoje. Adoro. Aquele Easy de Camussa, que é o... Ó, é chique, hein? Quantos tênis você tem, Naldo? Ixi. Cadê o vídeo pra eu mandar por aí? Ah, não, não tem. Agora vai baixar e você manda por aí. Já perdeu a conta. Quantos tênis você tem? Não, tem vídeo de fácil. Não, isso aí tá na internet. Eu vi um vídeo, eu vi você postando, você na sua casa. Eu vi, eu vi. Quantos tênis você tem? Você sabe? Eu não sei mais, não sei mais. Eu tenho, eu tenho 12. Você tem 12. 12 tênis, tá bom. 12 tênis. Eu só tenho 12. Não é o Lebron 12 não, né? Não, eu tenho 12 tênis. Eu com certeza deve ter mais de 12 tênis. Eu não coleciono. E você tem esses que nunca pisou no chão? Tenho, tenho. Caralho, velho. Nunca pisou no chão? Tenho, tenho. Tem um que eu pintei quando eu era duraço pra caralho, que eu comprei um Air Force, aí depois passou a lançar aqueles coloridos. Aham. Aí eu não tinha dinheiro pra comprar outro, aí eu pintei ele, comprei tinta e colori ele a mão. Até hoje tá lá em casa. Pô, meu tênis. Esse é um... Meu tênis dos sonhos era um M2000. M2000. Onde M2000? Riboc, Mizuro. Era um M2000. Que vinha com... Sabe qual era? Vou te contar uma fita que eu queria ter na infância, que não tive. Era o Headley. Headley. Chulezendo pra caralho. Irmão, o Headley. O pai do chulé. Ali mora o chulé. Todos os moleques. Ali mora. Caralho, você tira... É manguinhos no pé, né? Não, é um parmesão maravilhoso. É um... Que delícia. É um... Como é que é o nome daquele queijo? Durinho? Bom também. É o... Aquele duro. A joelhola? Qual? Não, duro, duro. Aquele durinho. Parmesão. É o parmesão. Não, tem um outro lá. Gouda. É o Gouda, que é durinho? Gouda não é mole. É, de porra. Deus, Oliva. Nossa. É a mesma família ali. Você faz assim, ó. A gente apõe na salada e fica legal. Ó. Tá no Wi-Fi? Tá. Aí manda aqui pro Herdrola. Não tá abrindo. Tá dando que ocorreu um erro, ó. Aí você tá igual aqueles maluco que vai pagar no PIX e não paga, hein, caralho. Ó, mete essa não, hein. Não, não, vou te mandar já, viu, pai? Vou te mandar já. Vou mandar lá o vídeo. Ele abre lá. Mas quantos tênis você tem? Ele não sabe, cara. Acabou de falar, porra. Mas como é que não conta? Tem que contar mais ou menos. Não dá pra contar. Você sabe, Helen? São muitos. É o teu... São muitos. Cariote? É isso? O teu? Não, não. É airdrop, tá ligado? É airdrop, é. Tá a Marvel. Marvel, peraí. Não tá aparecendo aqui ainda não. São muitos tênis. Deixa eu ver que a airdrop, às vezes, ele desliga. Eu gosto. Eu devo ter uns... Eu devo ter uns 40, mas não... Aqui, tá aqui, ó. Mas assim, eu uso. Pra pessoas especiais. Eu acabei de abrir, tá escrito a airdrop. Assim. Meu airdrop tá escrito assim, é pra pessoas especiais, tá? Eu acho que ele deve ter aí, sei lá, de mil pra mais. Caralho. É muita coisa. Mil pares de tênis, cara? Eu acho que tem. Caralho. Você guarda essa porra onde, irmão? Eu acho que passa. É muita coisa. Cara, aqui. Marvel aí, pô. Primeiro. E guarda onde isso? Aonde tem espaço pra guardar isso? Não dava mais em casa, porque ele já tinha ocupado todos os quartos da casa com tênis. Aí a gente pegou a parte da academia, dividiu no meio e fez um closet só pra tênis. Você botou, tipo, tênis pé-baruel automático? Só que esse closet dele de tênis já não dá mais também, porque tá barrotado. Não tem mais lugar pra pôr. Então, o closet dele você não anda. O de roupa normal dentro do bar, porque são pilhas de caixa. Então, pra entrar, você tem que sair puxando coisas pra poder entrar. E você deve ganhar muita coisa, né, velho? Você deve ganhar muita coisa. É, também ganha muito. Dua muito também. Mas é isso, pá. A quantidade... Assim, pelo que eu percebo, outro dia eu vi você faz uns dois meses você mostrando. Quando ela tava na fazenda... É isso, por ano. O Luke doa dois. Hã? O que que é? Não, foi o do. Ele falou, dá muito tênis. Ele doa muito tênis. Eu não doa muito, dá dois por ano, né? Dois por ano é muito já pra ele. É que é foda, porque você é colecionador, né? É que você é colecionador. É, coleciona. Eu coleciono, mas eu doo mais sim. Dois é sacanagem. Mas eu doo mais sim. Mas eu coleciono. Ah, eu não tinha quando criança, né? Eu não sei se você viu uma... Não sei se você acompanha aquele... Aquela casa de penhores de Las Vegas, lá que eles têm um programa no History. O Trato Feito, o que... Não, eu assisto algumas coisas vezes, mas... O carequinha, o carequinha. O carequinha, o filho dele, eles foram num lugar... Que bom, com a bagulha. É, o cara chamou ele pra ver uma coleção de tênis. Eles chegaram num lugar, irmão. Era um negócio só de Nike, mas nenhum tinha pisado no chão. Uau. O Chun-Li, que é o cara que entende, ele chorava na hora que ele via os tênis. Não lembro quantos pararam. O cara queria 3 milhões de dólares na coleção. É. E o Chun-Li falou que tá barato. Quantos tênis eram, bolo? Puta, tênis pra caralho. Era meio um museu. Não, cara, quem gosta de tênis é impressionante. E tudo no plástico, tudo fechado. Beleza. Tinha, tipo, par de tênis de 15, 20 mil dólares. Mas como barato você guardar o bagulho que você não usa? Ah, eu não sei. Pergunta pra ele. Eu não uso, não. Não, deve ser tipo a galera que coleciona carro antigo, né? É. Imagina, se o Nalto te dá aquela... O Nalto te dá um rolezinho de vez em quando, né? Como é que é o nome daquela sandália francesa? Papete? Não, aquela... A da borboleta? Lobotan. Ah, o sapato. Lobotan. Se ele te dá um Lobotan, você não vai usar? Claro, na hora. Na hora. Então pronto, ó. Só a vermelha, acabou. É o que eu falo, eu não entendo. Não guarda, você vai usar. Vamos no pé, mano. Mas você tem que entender que você não usa. Eu uso. Eu uso sim. Eu uso. Eu não guardo tênis não, cara. Eu uso. Eu uso. Não, eu não gosto de... Assim, até tem o que eu não usei ainda que às vezes eu esqueço. Eu compro, aí não usei. Esquece? É, eu cheguei... Eu tenho dó. Tenta coisa. Mas peraí, você tem dó também. É muito. Dó? Eu tenho dó. Eu tenho um tênis lá que eu tenho dó de usar. Eu uso muito pra coisas especiais, pra momentos especiais. É, eu sou assim. Eu sou assim. Eu gosto. E o tênis é um negócio que eu uso, cara. Do motorista? Eu ganho, eu compro, eu compro pra usar. Eu compro pra usar. Aqui é Cháve, Augusto. Cháve. Por favor, Cháve. Augusto. Augusto, oi. Aí, Augusto. Vai, Augusto. Eu compro pra usar tênis, eu uso até acabar. É, eu tenho algum em si que não usei, mas assim, eu também, a infância foi foda. Aí, eu lembro que eu ganhei um headlay, um moleque que morava quase diferente na casa da minha mãe, a mãe dele trabalhava em casa de família e tal, e trouxe um tênis, um headlay todo fodido, todo rasgado. Uma headlay era da hora. Muito foda. E a Kenner? Kenner também. Porra, a Kenner era foda. A Kenner foi vir depois. A sandália Kenner. A sandália Kenner. Até hoje é estouro. Até hoje é estouro. Você conhece, Bola? A sandália Kenner? Eu acho que só no Rio. É a melhor sandália do mundo. No Rio é estouro. Não, não, mas é a melhor sandália do mundo. No Rio é estouro de fazer fila. É, a Kenner, você pisa a bola, ela é um gelzinho, né? É. Porra, ela é macia. Não, agora, assim, é fila do choque pra comprar. Não conheço, né? Porra, é gostoso. Eu amo. Eu tenho, eu tenho. Até hoje eu uso. Eu não tenho o Kenner. Eu tinha quando era moleque. Eu tenho. Nunca mais via, bora de São Paulo, 20 e tantos anos. Não, é, porque você mora aqui, mas lá tem. Pô, Kennerzinha, você bota no pé a bolinha aqui, ó. E tem umas maneiras hoje, assim, diferente. É, é, bem transada. É, customizada, pá. É, tem umas maneironas. Qual que é o mais caro que você tem? Você sabe, irmão? O mais, assim, ou o mais exclusivo, sei lá. Tenho, tenho. Tenho uma de ela que é quando eu gravei a música Se Joga, eu comecei a canetar a música aqui no Rio. Aí eu falei, eu tenho que acabar essa música lá em Miami. Aí quando eu cheguei em Miami, eu falei, pô, antes de eu gravar a música, eu tenho que dar um rolé. Eu vou, a inspiração me pedia aquilo. Aí eu, aí, tipo, uma loja lá em Miami que era só um pé, né? Só um pé enrolado ali no plástico. E ficava numa esteira, assim, rodando. É, caralho. Uma loja, é. Aí quando eu vi esse passando, eu falei, segura esse aqui, qual é esse? Aí o vendedor, pá, pô, esse aqui é do estilista Maison, Martin Margiela, é, o Jay-Z que usa muito. Caralho. Ele usa meio que tradicionalmente o Usher também e tal. E eu lembro quando eu comprei, foi 8 mil dólares. Pô, barato. 8 mil dólares? É, que pariu. Quando eu comprei? 2012. Hoje vale muito mais. Em 2012. Que é um negócio exclusivo, né, cara? É, em 2012. Aí eu uso até no meu segundo DVD, e aí eu peguei o tênis aí, Margiela, né? Aí eu, porra, vou acabar a música agora. Aí dentro da loja mesmo, eu comecei já a viajar. É uma loucura, é uma delícia, é o swing dela. New York City, Miami, eu tô de Margiela. Ó, molhinho. Aí eu concluí a música. E piquei o quê? Oi. xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxox Obrigado.